Onde desse ovinha, ó, ó, o moleque tá bolado Esse é o Patrick, esse é esse, o mágico dos Mandela Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha, e o f... tá tocando Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vem devagarinho Mamas, 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 vende, vende pagarinho Vem, 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 devagarinho Vem, vem, devagarinho Há um rapinho Vem, 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 devagarinho Oh, oh, o moleque tá bolado Esse é o Patrick Zé, sim O mágico dos Mandela Novinha quer mamar Antes eu já te digo Chupa lambe lambe chupa O meu pinto E não parava, devagar Que eu tô gostando E a novinha Tá tocando Oi mama, devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho